Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje. No vídeo de hoje veremos quais cantores famosos italianos que já morreram. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. 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 E você o que acha? Comente aqui no canal. Deixe o like. Se ainda não for inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever. E ative as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E até a próxima.